É o 10 Tepi Brothers Bo Bo Boi Vocês não gostam que eu faço Ou não querem me ver no espaço Agora vou estragar toda a merda Não quero deixar em pedaços Eu espero a morte chegar Pra que todos possam me apoiar Camisão vai fazer chova-chova Vão ver a que eu estou e furrar Demônio se empateca em Neman Chamam lota e comem em Neman Mãe cuemba, nin cuemba, na mão e no mongona Na vânia, casa e caliente que lá cona Querem me levar no caixão E depois de eu estar no chão Vou comentar, vou comentar Que eu pode ter um bom coração Que eu fique isso na memória O que eu vou fazer a história Porque eu não me dou a vitória Sempre que eu passo na via Os negris da Imania Rendem-me jopa fingia Querem me levar em um Eles querem me levar Eles querem me levar Eles querem me levar em um Eu só falo a verdade Não importa a idade Já que trabalho duro Que eu faço o puto Tem qualidade Desse tempo é brada Tô com uma esbrada Tamo a lutar com niggas Every day O que me falta agora Já não sei Não sei de nada Quimba, não me chamo a caca O que eu pode ter um cupom da minhaca Se mando para todos E vocês, what the fuck Não falei nada Meu puto snop Meu cota é escravo A fama cadeia Porque eu sempre acabo Meu nangorim de nangu pela O tango, cleto, era, voo Que eu fique isso na memória O que eu vou fazer a história Porque eu não me dou a vitória Sempre que eu passo na via Os negris da Imania Rendem-me jopa fingia Querem me levar em um Eles querem me levar Querem me levar em um Não espira minha morte chegar Para depois me valorizar Mas pelo que tu nem que tu nevava Antes da morte chegar Agora só dizem que estou a me gabar Mas depois da morte isso vai acabar O vosso suporte foi me abatallar Com dor de esperança Quase eu te ganhar Nita que eu não consigo Se não é enga de cofa Do aula do rap aos putos Eu vou ser o efeito de estufa Corrida, um rap Marque o mar no cofa Desta fibrada, meu gangão Todos os negris Só fica com sang-sang Nessa vida, não é meu culé Um louto, couto, couto É quem é enga vanga Que eu fique isso na memória O que eu vou fazer a história Porque eu não me dou a vitória Sempre que eu passo na via Os negris têm mania Renda-me de porfugia Querem me levar em um Eles querem me levar em um Memória, memória História, história Vitória, vitória Não espera não me levar em um Não espera a morte chegar